E aí, ô mini! Embreagem? Primeiro. Travou de mão? Nada, já está tirado. Basta largares daí, não vai andar. Embreagem. Nunca andei de moto assim. Tá bom, ele é em cima, é em baixo? É, é como está a referir. Ora então pessoal, hoje andamos aqui num Mini diferente. Um Mini com muito gás! Fiquem aí, hoje vamos dar uma volta no Mini com o motor de moto. Até já! Tchau! 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 Ora então pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje andamos aqui que o amigo João, João deem um abraço ao Pessoal! Alo! Estamos aqui com uma dificuldade, é que isto faz um bocado de barulho. Hoje andamos aqui no MINI, isto é de 500 João. 71. 1971, uma carcaça velha com quantos cavalos aqui está agora? Qual é o motor dele? O motor que tem de quantos cavalos? É um motor do Miami R1 de 2003. É caralho! Motor 5PW de 164 cavalos. Ou seja, temos um MINI de 71 com 160 cavalos, escaraças. Não foi preciso meter o motor 160 cavalos da Honda. Mas estou de uma moto. É verdade. Toda a gente mete do Honda, quiseste ser diferente e meter-o de uma moto. Exatamente. Em termos de material do motor, é um motor original? 100% original, 100% original. Tem só um filtro de ar diferente? Sim, sim da campainha, exatamente. O resto 100% original. E em termos de modificações, o que é que ele tem mais? Vamos começar pelo interior. O interior está. Rollbar completo da Safety Device, homologado pela via. Ah é a homologada esta? É a homologada. Ah caralho! Temos um interior todo básico do MINI, para mostrar o estilo clássico do carro. Ah e depois, é tudo original por dentro, só com um rollbar para nos dar um bocado de sora. Se acaso os vou mostrar, só tem mesmo os dois. Exatamente, só dois à frente. Travagem, o que é que ele tem? Travões disco às quatro rodas, pinças de alumínio de quatro piscões. Bem, o MINI de travoões às quatro rodas é um luxo. É para parar. É um luxo. Tem os travoões às quatro rodas? Sim. Estratura foi reforçada em termos de barras. O que é que ele tem barras? Sim. Tem barras anti-rollbar à frente e atrás. Tem suspensão regulável em altura e dureza. Carregadores de Camper e Caster, tudo. Não falta nada neste carro. E as jantes, estas que tem, são provisórias? São provisórias, exatamente. Vamos pôr um pneu mais largo para dar mais estabilidade ao carro em autostrada e em estrada corrida porque não é difícil de controlar o carro. Ou seja, isto é um brinquedo com a track day espetacular. E está como a gente gosta, o slipper. Exatamente. Está um autêntico slipper. Então, vamos experimentar aqui. Acho que isto é uma terceira, não é? É quarta, isto é quarta. Quarta, terceira. Segura bem o volante. Sim, claro. Vamos numa terceira. Pessoal, isto é uma loucura. Esta terceira, esta terceira que é uma quinta de um carro normal. Mais ou menos. Uma quarta de um carro normal. É muito estranho. Um gajo vai andar num carro com barulhos de mota, com rotação de mota, é muito estranho. Mas é pá, é muito louco. Isto é muito louco. É divertido, é divertido. É pá, isto é um carro para a gente andar a passear com a família ao fim de semana. Exatamente. Isto é, digamos, um hobby. Exatamente. Portanto, eu preciso pinturas assim, mais características e diferentes da lá com o povo. O nome é Fluminomia, que é a alberca. Pronto, o resto da montagem foi tudo feito na minha garagem. Ponta a ponta e pronto. Então, se o pessoal quiser fazer um projeto destes, pode contactá-lo. Sim, exatamente. Pessoal, eu vou deixar na descrição o link do homem do Facebook, é o Facebook de vocês mais. Sim, sim, sim. E essa é a Alcindra que pintou o carro, também tem Facebook ou isso? Não, não, não. Não, não. Mas a gente mete na descrição o nome, a pintura. Se quiserem fazer o mini destes, ou qualquer tipo de modificação de base, minis, pode ter que fazer qualquer tipo de modificação. É aqui que voamos. Vá pá, vamos ter que mudar mais uma mudançazinha. Isto é que? Já é uma segunda, se calhar. Segunda, pessoal. Pessoal, o barulho é muito viciante. É uma autêntica mota de 4 rodas. E em termos de projeto, o que é que falta fazer ainda, ou o que é que queres fazer mais? É pá, falta-me fazer a base da mala que ainda não fiz. Queres ter que fechá-la, é? Fechá-la. E ter ali para meter, pá, alguma ferramenta para algum passeio, algum tracklay que a gente tenha que fazer e levar. Exato. Volta meter as abas e agentes para uma agente com aba para um lado. É o que falta fazer no carro. Mas mecânica em si, e assim que fica. Ou mecânica está pronto. Está pronto. Está pronto. Pessoal, isto é muito, muito fixe. O único contra mesmo é, pá, mas não há margem de fugir, é o barulho. Exatamente. Porque, pá, isto está tudo muito sólido. Não existe borrachas entre apoios, porque os apoios é a própria estrutura. Mas até, pá, andar assim, depois de te habituares, consegues andar um pouco na boa. Pá, é assim, pá, que barulho empurrada sempre, é? É barulhido. É barulhido. É barulhido. Mas estou a dizer, ao início é um jeito porque aqui a caixa tem sequencial, tem embreagem, o gás associa muito as motos, é pá, para baixo, para cima, antropia zoom, um bocado. Mas depois, é pá, estou a andar no carro de 10 minutos, 20 minutos, pá, é perfeitamente intuitivo. Já, bem espada, já se apercebe bem como é que o carro anda. Pessoal, também temos aqui um contra-rotações da R1, rotação e velocidade, quando a funcionar. Pessoal, agita até mesmo no Mini R1. Mas nota-se que ele está assim um bocadinho ainda falso. Trazer a bandeira muito, e falta ele mesmo um pneuzinho mais largo. Mas lá somente, e o pneu, se calhar também vais baixar o perfil, não é? Sim, sim, sim. É porque ele nota-se e lá a tornar assim um bocado. Mas esta bocaria com o pneu largo e baixinho, pá, deve ser uma curtíssima, gosteado. Deve ser uma curtíssima. Há um dia que vais fazer um track day com eles, se chegares a ir fazer, diz-me que eu faço uma sessão contigo a filmar, e a gente faz uma review, número 2, em pista. Vista que eu fiz agora no 106, com o Adriano. Foi mesmo em pista, mesmo no exterior lá, ficou muito bacana. Ficou muito fixe. Pessoal, vamos aqui puxar mais uma terceira. Pessoal, é uma loucura aqui o Mini. Esta bocaria, a primeira velocidade de redução, vou te contar, meu. É que o lugar esquece. Não é esquecer-se, não associa, que a terceira de uma moto, não é a terceira de um carro. Sim, exatamente. A terceira de um carro dá quem? Normalmente 140, 150, alguns carros, que a terceira de uma moto... Nunca mais acaba. Nunca mais acaba. É pá, mas é muito louco, é muito louco. Opa pessoal, espero que tenham curtido mais um vídeo. Foi um carro diferente. Mais uma vez vocês conseguem ver que se não fosse este canal, vocês nunca iriam ver o Mini. Este vídeo não iria aparecer. Muitas vezes também iria aparecer no Norte ou no Sul. É bom até ver assim um canal deste. Vão estar aqui este tipo de máquinas que o homem faz em segredo, na garagem fechada. Depois a gente traz aqui para vocês verem. Tá pessoal? Fiquem bem. Já sabem, aquela partilha, like. Se quiserem um carrinho destes, falem com o homem. Vou deixar na descrição os contactos dele. Na descrição do vídeo também vai estar todas as plataformas de apoio Aqui ó, a nossa estrutura de reviews. O Patreon, Paypal, etc. Se quiserem acompanhar este tema, é lá que conseguem. Fiquem bem. GAS! 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 Pessoal, um miminho para quem fica até ao fim. Não sei em que mudança vou, mas vamos puxar mais um. Aqui ó. Olha, o grito! E o grito muito bom! Fiquem bem! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti